Olá pessoal, tudo bom? Eu vou mostrar hoje mais um caso clínico. Essa aqui é a minha paciente, é uma gatinha de aproximadamente 12 anos. Ela já é minha paciente há 3 anos e na primeira vez ela chegou aqui com um caso de intoxicação, com taquicardia, com respiração muito ofegante e ela foi tratada, foi curada, mas ela ainda apresenta alguns episódios de taquicardia e por períodos, tá? Ela ficou com a sequela aí do envenenamento. Posso dizer assim, já que foi pesquisado e não descobriu a causa. Então, pra mim, clinicamente, tá? A minha opinião é essa. Que esse processo que ela tá passando é sequela do envenenamento. Mas não é sobre isso. Ela apareceu com um caroço, um tumor. Venha, pode se aproximar que eu vou mostrar bem. Tá? Ele estava bem maior, já foi feita a tricotomia. O animal tá aqui nos preparativos pré-cirúrgicos, já tá no soro. Já fiz algumas medicações, tá sendo preparada pra essa retirada aqui, tá? Diminuiu bastante, porque eu tratei antes com antibiótico, com anti-inflamatório, pra que esse tumor diminua de volume, diminua o edema, para que eu possa operar. Ela agora vai passar por um processo de limpeza, posso falar assim, limpeza, pra vocês entenderem melhor, fazer toda a limpeza, anestesia e ela vai pro centro cirúrgico daqui a pouco. Ainda nesse vídeo, eu vou mostrar o resultado dessa cirurgia, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal, terminei o procedimento. A gatinha idosa passa super bem, tá aqui no soro, voltou aqui pro ambulatório e daqui a pouco o proprietário, o tutor dela, vem buscá-la. Então, venha me acompanhar pra eu mostrar. Tá aqui o procedimento que eu realizei, isso aqui é um antibiótico em gel que eu tô usando, que tem me dado um excelente resultado. A gatinha tá bem, passa bem, tá aqui no soro, tá, pessoal? Então, é isso, esteja sempre acompanhando. Eu acredito que na próxima semana ela vai voltar aqui pro retorno, pra mim fazer a retirada de pontos, pra ver se já tá 100% cicatrizado, pra eu poder realizar a retirada de pontos. E eu vou filmar aqui a retirada desses pontos aí, dessa cirurgia, tá, pessoal? Então, aguarde o retorno. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, deixar algum comentário. Eu gosto de saber se vocês estão se agradando desses vídeos dos meus pacientes. É muito importante pra mim, porque eu continuo postando meus pacientes, meus casos clínicos, aqui da minha rotina diária. Compartilhe e até o retorno da gatinha que fez a cirurgia.